Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu relacionamento com jovens e crianças é um bálsamo para o coração. Usar uma máscara não o ajudará. Mantém os pés no chão e, se sair, não se julgue invencível. Você perceberá a falta de vitaminas. Você tem ideias concretas, especialmente para seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas as suas aplicações. Você está em melhor forma. Coma mais vegetais. As atividades em grupo e o trabalho em equipe farão bem ao seu ego hoje. É você quem está esgotando as pessoas ao seu redor. Polpe seus nervos e os dos outros também. Humor. Você estará muito disposto a ouvir os outros e a colaborar mais com as pessoas ao seu redor. Novas ideias lhe darão muita energia, mas não tente ir muito longe ou muito rápido. Mantenha o mesmo ritmo. As reflexões de ontem o deixam de bom humor. Você sabe exatamente o que fazer, portanto não se retraia. Amor. Novos horizontes sentimentais se abrem diante de você, seja por meio de um encontro surpreendente ou de sua própria reflexão. O sol está brilhando. Abra suas asas. Você está saindo de sua concha e terá meios para viver momentos de intensa e genuína satisfação, com total confiança. Seu parceiro está receptivo e se sentindo bem hoje. Você será poderosamente sedutora. Você está mudando e busca melhorar a qualidade do seu relacionamento. Você terá a oportunidade de começar a construir isso hoje. Dinheiro. Você terá de empreender esforços construtivos e provará que é capaz de lidar com isso. Este é um bom momento para desenvolvimento, criatividade, mudanças de carreira e estratégia. Encare o futuro. Seu otimismo lhe permite encontrar seu verdadeiro lugar. Mesmo que isso signifique rever sua posição para fazer mudanças. Trabalho. Hoje é um bom dia para assimilar novos conhecimentos. Sua memória está em plena capacidade. Você está interessado em resolver seus assuntos atuais e reestruturar suas tarefas diárias. Suas ações serão baseadas na qualidade e na durabilidade. Sua perseverança inevitavelmente dará frutos. Tenha um bom dia, Aris. Até amanhã.